É que hoje não se dá nem para trafegar um carro, uma moto, uma bicicleta que queira. Hoje está totalmente intrafegável, destruída a ladeira Dr. Bueno Banhos. E agora nós vamos passar a mostrar a vocês a atual situação dessa ladeira, como se encontra essa ladeira sem nenhuma manutenção, sem nenhuma conservação. Dr. Bueno Banhos, ladeira essa inaugurada há 30 anos atrás. E que vocês podem até ver aí no vídeo, em conservação, inclusive placa esta do governo do estado do Ceará. Mas você vai ver como está essa conservação. Será que foi feita essa conservação? Essa é a conservação no que diz a placa que nós vimos no início da ladeira. Inclusive meus amigos, nesse ponto aqui só passam animais. Só somente as pessoas com seus animais que conseguem passar. Pessoas que vêm e que vão descendo essa ladeira até o distrito da Lapa e vice-versa. Vamos conversar com pessoas que sempre trafegam por aqui e que inclusive conheceram quando essa ladeira foi inaugurada e que poderiam se passar carros e tinham uma ótima conservação. E hoje não tem nada disso. Como é seu nome? Benedito José Ferreira. Benedito José Ferreira. Você mora aonde, Benedito? Aqui na Cinta, que era no terreno do final, não tem galvão. Sr. Benedito, eu queria que você contasse um pouquinho como era que ela foi quando inaugurou em 1970. Bom, ela foi inaugurada pela trajeta do Dr. Guilherme Banho, homem muito popular. Então é o seguinte, funcionava um carro, grandão não, mas um carro pequeno de si e subia. Então hoje está na situação que está, né? Bem, e essa ladeira hoje, tem condição de passar algum veículo? Bom, absolutamente não tem, porque se o abestado do motorista entrar aqui é para morrer. Então aí, meus senhores, você pode ver o atual estado de conservação que está nessa ladeira. Com muito sacrifício, as pessoas conseguem passar de moto. Um trabalho, esse ponto, onde se pode ainda passar uma moto ou uma bicicleta, foi um trabalho feito pelos próprios motoqueiros da região, pelos próprios motoqueiros que têm que estar trafegando por aqui todos os dias para conseguir o pão de cada dia. E olha a situação que se encontra. Vocês podem ver agora mais um ponto em que se torna intrafegável a passagem de veículos aqui na ladeira do Dr. Bueno Banhos. E o que eu posso dizer a vocês é que vocês, nós não estamos apenas falando, vocês estão vendo, nós estamos mostrando durante o tempo que passou a ativa. Vamos mais uma vez mostrando a vocês a ladeira São Cristóvão. Por falar em São Cristóvão, vocês podem ver que até o santo em que Dr. Bueno Banhos colocou como símbolo desta ladeira, na sua inauguração em 11 de janeiro de 1970, foi tirado e que nesse ponto que era calçamento, também foi destruído. Foi arrancado esse calçamento e deixado nesse estado. Eu vou conversar com as pessoas que trafegam por aqui com muita dificuldade, com muito sacrifício. Como é o seu nome? Lourival Marques. Lourival, você mora, você que trafega aqui nesse trecho, nessa ladeira. Eu queria que você me contasse como era antes essa ladeira. Antes era o seguinte, aqui tinha um calçamento muito bem feito, que foi feito na época do Dr. Bueno, né? Que está com muitos anos, que esse calçamento, toda vida, desceu água aqui e nunca arrancou. Aí arrebentou tudo aqui, esse calçamento aqui, que a gente, a gente, não era, toda vida não foi uma coisa boa, mas trafegava moto, até jipe, esse carro animal, subia com uma carinha boa. Hoje em dia está aí, não sobe um animal com uma carinha, porque não pode, sobe um batente. A gente está aqui porque se juntemos vários amigos que tem uma moto, tem um animal que precisa da estrada, copemos um cimento e botemos aí, como você está vendo aí. Pode, pode analisar aí, tem uma trilhazinha. Analisado foi tudo, soa nosso. Esse senhor aqui, que peleja por aqui, dá um, dá cinco reais, outro dois reais, outro traz uma merenda. Fizemos isso aqui, hoje eu estou aqui nessa moto, apesar de dar nosso sacrifício, né? Aí, uma parede dessa aí, botou um trator, arrebentou toda a ladeira aí, e dinamite destruiu o ar, acho que foi destruído até o santo, que não existe mais aqui. Então, eu quero um apelo desse povo aí que sempre, e essa ladeira aqui, dá para ter feito ela já todinha, porque a verba que já veio quatro, o verbo foi cinco, dá para fazer ela, sabe com o quê? Toda de um diamante e a, e a, e a manilha de ouro. É, então está aí, o depoimento do povo, é o sentimento do povo em ver esse negócio destruído. Pois é, aqui ainda está bom, se você quiser descer mais para baixo, você vai ver coisa feia. E é depois do nosso calabreio, que nós fizemos o máximo aqui. É muito mais de 70 dias de serviço nós temos aqui, para passar um animal, e um senhor deixa aí, tem um sítio aqui embaixo, eu, uma motinha dessa, e não tem carteira, tem que seguir a trilha, mas, apesar disso aí, é que nós estamos aqui. Vou mostrar para vocês, o pouco que restou do calçamento da ladeira do Dr. Bueno Bantes, calçamento este, que resistiu até o momento, 30 anos de resistência a esse calçamento. Mostramos a dificuldade da moto, das motos em subir essa ladeira, e agora a gente mostra a maior dificuldade ainda, que é descer, descer a ladeira do Dr. Bueno Bantes. Vamos conversar com mais pessoas, mais trafegantes da ladeira do Dr. Bueno Bantes. Como é seu nome? Roberto. Roberto, você que também sempre trafega aqui, nessa ladeira do Dr. Bueno Bantes. Eu queria que você me contasse como era essa ladeira antes. Rapaz, a ladeira era o seguinte, aqui, aqui era calçado. Aí foi, botaram a máquina aí que só esculhambou, né? Esculhambou. E agora a gente fez essa trilhazinha aqui, para estar andando. E a gente levando, né? Andando aqui... Então, pelo esforço de vocês mesmos, é que ainda se pode andar uma moto com muita dificuldade, né? Com certeza, com certeza. É que isso aqui, isso aqui era calçado, né? Aí botaram a máquina só para arrebentar. A gente passava direitinho, porque era calçado, era direitinho. A gente passava ruim, mas era... passava mesmo ainda... E agora não, agora que a gente fez essa trilhazinha para estar passando, né? Então tá aí, meus amigos. Vocês podem ver. A gente tá podendo mostrar a situação da ladeira, doutor Bueno Bandes, que hoje se encontra. Ladeira essa, onde se passou até veículo, onde desceu o veículo. Veículo que vinha do centro de São Benedito, até o distrito da Lapa. E os que moravam na Lapa, que vinham fazer seus negócios aqui em São Benedito. Aristeu. Aristeu, você mora onde? Na Vila Formosa. Aristeu, você que já muitas vezes trafegou por aqui. Eu queria que você me dissesse como era antes essa ladeira. Essa ladeira aqui, antes dessa... já teve tráfego de carro. Muito bom. Agora, de certo tempo para cá, as condições é péssimas. Até para animais ficou difícil, né? Só que agora os motoqueiros se juntaram e, por força de vontade deles, fizeram alguns retocos com cimento aí em certos buracos. Para dar, pelo menos, para as motos passarem? Para dar as motos, porque eles não tinham condições de subir nem descer. E sair pela Ibiapina realmente é um... o caminho é bem mais longo, né? Com certeza, é precária a situação da ladeira. E com relação ao que ela já foi antes, hoje a situação é complicada da ladeira. E a gente pede aí os políticos, pede aí os políticos que tenham mais atenção com... Se um não pudesse, junto os dois, do Graça e da de São Benedito, para pedir mais um... Mais uma verba, a gente consegue melhorar isso aí, né? Tá bom, muito obrigado aí pelo seu depoimento. Que passam, que todos os dias tem que trafegar por essa ladeira. E que vem a dificuldade de passar, de ir e vir. Muitas delas, a maioria dessas pessoas que vão ganhar o pão de cada dia, vão fazer negócios em São Benedito... E que passam por uma situação crítica que está à ladeira do Dr. Bueno Bannes. Mais pessoas, mais trafegantes, mais habitantes do distrito da Lapa, da Vila... E que vem fazer seus negócios. Como é seu nome? Meu nome é Antônio. Antônio, você mora onde? Na Lapa. Antônio, como é que está hoje a situação? Eu queria que você falasse como está hoje a ladeira e como a dificuldade que você tem para ir e vir. A ladeira está muito ruim, porque a gente tem que farrer a feira em São Benedito... Não tem uma ladeira que a gente possa vir com o carro para farrer a compra. Tem que andar num animal assim, com maior cuidado para não girar a cara e quebrar a bebida, essas coisas. Isso é muito feio. Então está muito difícil. Está difícil demais. Então está aí, a dificuldade das pessoas... Como é seu nome? Fabiano. Fabiano. E eu queria também a sua opinião. Rapaz, tem que melhorar isso aqui, né? Porque para desse jeito aí, para descer assim, não dá não. A cara é assim, ó. Perigoso até quebrar as pernas dos animais. Né? Tá certo. Muito obrigado aí pelo seu depoimento. Pessoas que vivem no distrito da Lapa, no distrito da Vila, pessoas que têm negócios aqui em São Benedito, pessoas também que vivem em São Benedito, que têm suas famílias na Lapa, na Vila, a situação que eles passam para descer a ladeira e que hoje está nessa situação. Ladeira essa já foi melhor antes. Como é seu nome? Nem estrada tem, né? Como é seu nome? Meu nome é Manuel. Manuel, eu queria a sua opinião dessa ladeira, como ela está hoje? A sua dificuldade de passar? A dificuldade aí está demais, hein? E antes, como era ela? Antes era melhor um pouco, né? E hoje? Hoje está péssimo. Então tá aí, depoimento das pessoas falando, pessoas que no dia a dia têm que passar por essa estrada e que até a pé fica difícil o tráfego.